E tem desconto na contratação do seu seguro surrai com o cupom BILMOTOCA. Link na descrição. Olá Motocas, lançamento lá na Vento, a nova Hyper 280. E olhando pra moto assim, logo de cara, percebi que é uma moto das Ondes. Sim, é uma moto de 250 cilindradas das Ondes. É a única 250 cilindradas das Ondes, inclusive. A Vento Motorcycle mandou muito bem na importação dessa moto. A Vento é uma empresa que vende suas motos lá no México. Praticamente aí todas as motos são importadas. E os caras importam motos aí de diversas marcas, incluindo as Ondes. Tá na tela a Hyper 280, que com o grafismo da Vento, galera, a moto ficou bonita demais. Daqui a pouquinho eu vou colocar uma foto da moto pelas Ondes, tá? Com as cores das Ondes. Mas antes, bora dar aquele confere na Hyper 280 pela Vento Motorcycles. Olha aí. Moto que vem com as rodas pintadas, freio a disco enorme na dianteira, tem ABS de dois canais, suspensão dianteira invertida, iluminação da moto toda em LED. O farol, ele foi inspirado na série Transformers. Isso aí, a própria Zontes já falou a respeito, tá? Não é uma suposição minha. Os caras realmente se inspiraram nos Autobots pra criar essa frente, pra criar esse farol aí. Moto que vem com um desenho bem esportivo, bem bacana, tem proteção aqui pro motor. Escapamento curtinho, fluxo projetado pro lado, aquele escapamento que não queima a mão. Balança da moto também, muito bonita. Freio a disco na traseira, ABS de dois canais, and spray, rabeta curtinha. Olha só que design, galera. Que moto em 250 cilindradas, ó. Essa moto por aqui deixaria a Phaser, deixaria a Twister numa situação bem complicada. Porque a moto é top demais, configuração muito superior. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. E o visual com esse grafismo da Vento, galera. A moto tá linda demais. É a moto pra reinar na categoria de 250 cilindradas, sem dúvida nenhuma. Eu não sei porque a JTZ não se atentou em trazer essa moto. Claro que com a pintura clássica da Zontes, ela não tá tão bonita. Deixa eu mostrar de uma vez. Não tá tão bonita quanto com o grafismo da Vento, cara. Mas ela tá muito sóbria. Parece até uma moto mais antiga. Não tá tão moderna. A Vento acertou no grafismo. A Vento mandou muito bem no grafismo dessa moto. Ela tá com outra cara. Olha, a ZT250S da Zontes é até simplesinha, perto do que a Vento fez com essa moto. Transformou a ZT250 na Hyper 280. E deu uma hypada legal, viu? Porque a moto tá linda. É a mesma moto, galera. Por incrível que pareça. Mas ó, na mão da Vento, o produto tá lindo. O pacote tá bonito demais. Essa embrulhada que deram na moto. Moto que vem ainda com o tanque galvanizado. O sistema de motor é o mesmo das motos maiores. É um motor que não trabalha mergulhado no óleo. Ele trabalha com a lubrificação feita por pulverização de óleo. Então é uma moto que tem uma configuração bacana. E que vai andar muito mais do que phaser e do que twister. Bora falar então da configuração, né? Você já viu aí vídeo promocional. Você já viu aí algumas imagens da moto. Enquanto as imagens vão rolando, diversos ângulos, pra você dar isso e confere. Bora falar de configuração. A Vento é até muito singela quando fala da configuração da moto. Praticamente não mostram tudo. Moto com motor monocilíndrico. Refrigeração a óleo. 280 centímetros cúbicos de cilindrada. Na verdade, não é isso tudo. Essa moto, na verdade, ela tem 249 centímetros cúbicos de cilindrada. Taxa de compressão de 10,4 por 1. E ela tem um tanque com 13 litros de capacidade. Câmbio de 6 velocidades. Altura do assento de 78 centímetros, né? São 780 milímetros. Bacana. Peso a seco, 144 quilos. Moto muito leve. Em ordem de marcha, ela sobe pra 154 quilos. Continua sendo leve, tá? Pneu dianteiro ao 110, 70, 17. Na traseira, o 150, 55, 17. Então, pneuzão aí super dimensionado na traseira, dando robustez, estabilidade, deixando a moto ainda mais bonita. E ela tem cavalaria pra empurrar isso tudo, tá? Moto que chega aí a seus 25,4 cavalos de potência. Deram um grauzinho na moto lá na vento, porque nas Onts ela não chega a isso tudo. Pelas Onts ela tem 24,4 cavalos. Mas deram um grauzinho e a moto ganhou um cavalinho lá na vento, tá? 25,4 cavalos de potência, torque na faixa de 2,4 quilograma força metro a 6.500 RPM. E ela tem uma velocidade máxima prometida de 145 quilômetros por hora, velocidade real, tá bom, gente? No GPS. E de acordo aí com as normas antipoluentes de cada país, a moto fica mais fraquinha ou fica mais potente. É o caso aqui no México, pelo jeito, o bagulho por lá é mais liberado. E a moto ganhou esse cavalinho a mais, então, bacana. Hyper 280 da Vento, moto produzida pelas Onts. Que moto, galera. Eu vibrei bastante, hein? Eu vibrei bastante, porque ela, na categoria das 250, faria muito barulho por aqui no Brasil também. Deixa eu mostrar o painel da moto, acabei não mostrando ainda. Oferecimento da Academia do Mecânico Faça Você Mesmo a manutenção da sua moto, link tá na descrição. Seja o cara a referência entre seus amigos, o cara que saca de moto. Painelzão digital mais simples, mas todas as informações estão na tela. Relógio contra giros, indicador de marcha, nível do combustível, tá tudo por ali. Não é aquela moto mais moderna das Onts, mas é uma moto que tira onda nessa categoria das 250. Moto que custa lá nas Onts, 15.800 Yuan. Bora ver quanto é que fica no real. Inacreditáveis, 12.07 reais. Moto muito barata pelo que representa, pelo que traz, pela tecnologia embarcada. Bom, não é lá tanta tecnologia embarcada, mas pela configuração, pela cavalaria. 12.000 reais numa moto dessa. Meu Deus, que loucura, hein? Bora pra China? Me deixa no Brasil quietinho, tá bom? Mas, ó, na questão das motos, galera, que loucura, hein? 15.800 Yuan na conversão direta pro real, 12.000 reais e 7. É uma loucura. Bom, galera, lá no México essa moto está sendo vendida por 64.999 pesos mexicanos. E na conversão direta para o real brasileiro, ainda assim ficou barata, viu? 16.128 reais, convertendo aqui o peso mexicano pro real brasileiro. 16.128 reais, moto mais barata que Fazer, moto mais barata que Twister, mesmo lá no México. Pra você ver que daria pra trazer essa moto com preço legal, hein? Preço competitivo. Fica a dica aí pra JTZ, botar essa 250 no mercado. Mas o foco dos caras é a Nazontes na linha das 300 cilindradas. Então, bora aguardar 2022, dólar recuando e ver como fica isso daí. Tô indo nessa, o vídeo ficou longo, hein? Beijo grande, beijo do Bill. Eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. E aí